Eu sou o Daenerys Targaryen, nascida da Tormenta da Casa Targaryen, filha da Tormenta, anão queimada, Mãe of the Dragons, Mother of the Dragons, Rainha de Meereen, Rainha dos Anglos e dos Primeiros Homens, Senhora dos Sete Reinos, Khaleesi Dutraki, primeira de seu nome. E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler... Babei. E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz do Ler ou Não Ler e hoje eu vim falar sobre um livro que muita, muita, muita gente tava esperando minha resenha aqui no canal, que é essa bíblia aqui chamada A Dança dos Dragões. É o quinto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, escrito pelo Jorge R.R. Martin. Eu acho que já faz mais ou menos um ano que eu li O Fechim dos Corvos, que tá aqui na minha estante, e eu realmente não vi a hora de começar A Dança dos Dragões, porque eu vejo muita gente fascinada com esse livro aqui. O problema é que olha o tamanho desse livro. Cara, ele tem quase 900 páginas, então é uma leitura... E assim, é 900 páginas naquele estilo Jorge Martin, hein? É uma leitura que é muito difícil, então foi por isso que eu demorei tanto pra ler A Dança dos Dragões. Inclusive, depois que eu comecei a ler, eu já demorei... Eu acho que demorei quase uns dois meses pra conseguir terminar ele, porque... É uma leitura muito tensa, no mesmo estilo dos outros livros, e como ela não é tão focada em Westeros como nos outros livros, eu acabei me dispersando muito mais na leitura, e isso fez com que eu demorasse mais pra ler. Mas, finalmente tá aqui, é esse tarugo de livro, que eu vou falar minha opinião pra vocês. Antes de mais nada, mostrando o livro, essa imagem emblemática aqui... Na verdade, esse aqui é um dos dragões da Daenerys, como dá pra perceber. Só que essa é uma cena específica do livro, que, cara, é... Acho que é uma das melhores cenas do livro, ó. Tanto que, provavelmente por isso que eles resolveram colocá-la aqui na capa. E, além disso, o livro, ele mantém os mesmos padrões de publicação da Leia, dos outros livros, né, da coleção das Crônicas de Gelo e Fogo. O livro, ele é muito bem acabado, e praticamente não tem nenhuma diferença dos livros anteriores. A não ser por alguns mapas a mais, eu acho que, se não me engano, das Ilhas de Verão, deixa eu ver aqui... De Valíria, e essas coisas assim, das Cidades Livres também. Que eu não lembro se tem no Feixe dos Corvos, eu acredito que deva ter. Mas, enfim, é o mesmo padrão de publicação da Leia. Tirando essa minha edição aqui, que eu acho que a gramatura do papel varia um pouco de impressão pra impressão. Porque, cara, esse livro aqui, ele é muito grosso. A Tormenta de Espada, se não me engano, que tem, acho que até mais páginas que esse daqui, é bem menor que esse meu livro aqui. Tanto que eu confesso que eu acabei lendo pelo Kindle, porque, cara, é muito difícil carregar esse tarugo por aí. E ele é muito pesado, enfim. Mas vamos lá pra história da Dança dos Dragões. Na verdade, ele se passa no mesmo tempo do Feixe dos Corvos. Eles vão ali na mesma linha de tempo. E aí, a parte praticamente do final desse livro aqui, eles caminham. Muita gente fala que é a parte da metade. Mas, cara, é bem pro final. Praticamente, só os últimos capítulos que eles se convergem. E aí, a gente começa a ter capítulos que foram do Feixe dos Corvos. Do Cor... Dos Corvos. E aí, a gente passa a ter capítulos que foram do Feixe dos Corvos. Como a Cersei. Se não me engano, o Jaime. O Jaime. Jaime. O Jaime também foi do Feixe dos Corvos. Então, eu acho que é a parte daí que eles se fundem. Mas o começo é principalmente daqueles personagens que a gente não ficou sabendo. Lá no Feixe, como o Tyron. Tyron. Tyrion. Como o Tião. Tem muita gente que reclama do jeito que eu falo o nome dos personagens. Então, vamos falar do jeito que eu quero. Como o Tião. A Ariana. Quem mais? O Jão das Neves. Tem os capítulos do Jão das Neves. Eles são os melhores aqui, na minha opinião, da Dança dos Dragões. Da Daniela também. Tem muito capítulo. Inclusive, tem capítulos de alguns personagens que a gente já conhecia. Mas que ainda não tinham tido uma participação tão grande na série. Como o do Sor Barristan Selmy. A da Asha Greyjoy também teve capítulos aqui. A Melisandre teve capítulos. A gente sempre ouvia falar. Nossa, aquela bruxa, não sei o que. A gente não sabe nada sobre aquela mulher misteriosa e tal. E aqui a gente acaba descobrindo como que funciona a cabeça daquela mulher. Que parece que você é muito louca, né? Quando você vê de longe. Mas ela tem vários pontos de racionalidade. Você acha que ela, cara, é uma deusa. Ela adivinha as coisas. Ela faz as coisas acontecendo. E faz machia, bruxaria e tudo mais. Só que você vê que ela também é insegura. Que ela, na verdade, não tem certeza de nada do que ela vê nas chamas lá do Senhor Vermelho. É Senhor Vermelho? Eu não lembro o nome do Deus lá dela. Mas, enfim. Você percebe que ela também é humana. E que, na verdade, ela é mais um peão ali. Que ela enxerga as coisas. Mas, às vezes, não sabe muito bem o que ela tá enxergando. Inclusive, tem um plot muito legal aqui. Que ela enxergou uma coisa. E que todo mundo achou que era mentira. Mas, no final, era verdade. Então, a participação dela é essencial em A Dança dos Dragões. A gente volta a ter capítulos de personagens que foram um pouco esquecidos ali nos últimos livros. Como o do próprio Theon Greyjoy. Na verdade, agora ele não é mais o Theon. Ele é o Fedor. É o... Sei lá. O cachorro maltratado do Ramsay Bolton. Inclusive, os próprios Boltons. Eles viraram os novos Lannisters desse livro aqui. Eles têm uma participação muito maior em todos os acontecimentos desse livro. A gente tem praticamente pouquíssimos capítulos que se passam lá em Porto Real com a Cersei. E com o pessoal que tá lá em Porto Real mesmo. Que é dos Lannisters. A gente tem muitos capítulos, principalmente no Norte. E agora que o Roose Bolton se tornou o Senhor do Norte. Então, a gente vai descobrir muito mais sobre a família Bolton. E sobre quem são eles realmente. A gente tem muita ênfase também lá na Muralha. E nas Cidades Livres. E pra lá das Ilhas do Verão. Eu nunca sei como que é o nome daquelas cidades. E que continente que é aquele. Porque, cara, tem muita serenidade. E cada hora eles falam de uma cidade diferente. Inclusive, a gente acaba conhecendo nessas cidades. Diversos grupos de mencionários. Que ou trabalham pra Daenerys. Ou vão trabalhar contra a Daenerys. E, cara, isso é uma coisa muito confusa. Que me deixou bem confuso nessa parte do livro. Mas, concluindo. A gente é apresentado a diversas novas perspectivas de personagens que a gente já conhecia. Além de a gente conhecer novos personagens também. Tem a parte da galera lá de Dorne também. Que é bem explorada em A Dança dos Dragões. E que eles têm uma participação muito especial no final do livro. Em relação à história do livro. É basicamente a mesma coisa que já estava acontecendo lá no Fechim dos Corvos. E os plots principais são realmente em relação à Daniela. A Daenerys. Que tá se fodendo lá em Meereen. Porque ela tomou a cidade. Ela libertou os escravos. Só que não era isso que a galera que morava lá queria. Na verdade, os escravos, lógico, que queriam ser libertados. Mas o povo ali das cidades, ao redor dela. Tá todo mundo querendo a cabeça dela. Porque, meu, olha o que ela fez com... Quem ela pensa que é? O que que é? E aí, galera, tá sangue nos olhos em cima dela. E ela acaba tendo que fazer algumas jogadas políticas. Pra poder manter a sua população a salvo e em segurança. Enquanto isso, a gente tem o Jon lá na muralha. Tendo que lidar com a questão do Stannis. Que deixou uma arranca de gente lá pra ele cuidar. Tendo que lidar com a questão dos selvagens. Que tão querendo entrar em Westeros. Porque eles sabem que o bicho vai pegar lá no norte. Pra lá da muralha. E tem a questão dos Boltons. Que eles dominaram o Interfell. Na verdade, eles sempre tiveram o Forte do Pavor pra eles. Que é a fortaleza da sua casa e da sua cidade. Mas eles acabam sendo nomeados como os Protetores do Norte. E eles acabam rumando pra o Interfell. Mesmo com o Interfell zoado e destroçado. Eles falam, meu, se a gente quer dominar o norte. O Interfell é o lugar. Então a gente tem que pegar o Interfell. Reconstruir ela. Ou pelo menos colocar o nosso exército ali. Pra distribuir a nossa força pelo resto do norte. Só que, cara, o Interfell, ele é ali com a muralha. E quem que tá na muralha? Tá na Patrulha da Noite. Com o tal do Stannis ali. Então o clima fica meio complicado naquela situação. Naquela região. E fora esses plots, tem um plot lá de Dorne. Na qual o Príncipe Duran, ele tá meio que tentando apaziguar as coisas ali. Porque ele não sabe ainda muito bem qual vai ser a relação de Dorne. Em toda essa reviravolta que tá acontecendo em Westeros. E além disso, a gente tem uns plots meio separados. Por exemplo, o Tyron, o Tião, ele tá indo pra Meereen. Ele quer tentar encontrar com a Daenerys. Mas aí fica num lenga-lenga enorme que, meu, dá sono os capítulos do Tião. Tem a Arya também, que ela tá lá sendo treinada pelos caras das Cidades Livres. E ainda tem o tio do Theon, o Greyjoy. Que tá indo lá pra Meereen. Porque ele tem aquele tal, daquele berrante. Que pode controlar os dragões. E que, inclusive, foi uma coisa que eu tinha esquecido totalmente. Lá do Feixinho dos Torvos. Ele falou aquilo naquela assembleia lá. Que ele tinha o berrante. Eu não lembro o nome do berrante. Mas, enfim, ele falou que tinha um berrante. E, cara, isso que foi acontecer mais lá pro final, eu lembrei. Caralho, velho! Tipo, tava acontecendo muita coisa. Tanto lá em Meereen, como nas Cidades Livres e em Westeros. E ainda vem os Greyjoy com esse berrante. E aí, sim, foi um blow my mind. Querendo saber o que ia acontecer. Bom, é muita coisa acontecendo nessas 900 páginas de história. E qual foi a minha opinião sobre o livro? Eu acho que esse foi o livro mais constante de toda a série. Ele não tem nem umas partes que são muito chatas. Você fala, puta que pariu, o que eu tô lendo essa merda? Nem tem partes, assim, tão legais que me fizessem dar aquele gás na leitura. Igual foi o primeiro e o terceiro, por exemplo. Então, assim, ele foi bem constante. E justamente por isso que eu acho que eu demorei tanto pra ler. A gente geralmente tá acostumada com as leituras bombásticas do George Martin. Sei lá, do nada morre alguém muito importante na história. E você fala, caralho, velho, e agora? Só que em A Dança dos Dragões, esses acontecimentos, eles vão começar a acontecer só lá pro final do livro. E a gente não tem nada bombástico antes dos últimos capítulos. O que fez com que a leitura, pelo menos pra mim, se tornasse um pouco monótona nesse sentido. É lógico que você tá lendo alguma coisa das Crônicas de Gelo e Fogo, e tudo ali, querendo ou não, é interessante. Mas, ainda assim, essa questão, ela... Ela deixa um pouco a desejar. Inclusive, os próprios capítulos do Tyron, que eram os mais interessantes nos outros livros, porque tratavam daquelas questões políticas ali, de artimanha, ele tava em Porto Real, a gente tinha uma noção do que que tava acontecendo ali em volta. São os mais chatos desse livro. São realmente um saco de ler. Assim como os capítulos da Arya, a gente fica... Meu, fica sem saber o que vai acontecer pra frente. E, na verdade, a gente fica sem um objetivo. A gente não sabe o que vai acontecer com eles, mas não é nenhuma coisa... Ai, meu Deus, o que vai acontecer com eles? É tipo... Pô, onde que vai levar isso, sabe? Onde que vai levar essa história? E, inclusive, os capítulos daquelas pessoas que, meu, não dava nada, como, por exemplo, a Asha Greyjoy e o Theon acabam sendo os mais interessantes do livro inteiro. Dos personagens principais, o único que eu realmente vibrava com as histórias era o Jon, porque... O Jon das Neves. Porque ele realmente, eu acho que, meio que é e não é um dos mais carismáticos ali que sobraram da família Stark. Inclusive, pra vocês terem noção, eu acabei lendo A Dança dos Dragões e eu senti muita saudade e eu queria muito ler o que aconteceu com a Sansa, porque lá no final do Feixinho dos Corvos ela acabou realmente não sendo mais a Sonsa e se tornou a Sansa e a história dela parece que ia dar uma guinada muito legal. Inclusive, foi um dos plots que eu mais gostei lá no Feixinho. Só que aqui a gente nem passa pela nossa... Assim, a gente não sabe nada do que aconteceu com ela. Inclusive, eles mencionam o Ninho da Águia acho que uma ou duas vezes no livro inteiro. Sempre falam... Ai, quem são os nossos aliados? É tal e tal. E o Ninho da Águia? Ah, o Ninho da Águia ninguém sabe o que tá rolando lá. Então, isso acabou me deixando um pouco chateado e um pouco de saco cheio com esses capítulos e essa grossura desse livro. Eu realmente acho que não havia necessidade de ser um livro tão grande assim pro conteúdo de histórias que o George Martin contou pra gente na Dança dos Dragões. Inclusive, eu fiquei um pouco chateado com o final porque eu esperava mais... O final foi legal, os últimos capítulos foram, assim, frenéticos mas ainda esperava algumas resoluções a mais da história e das perguntas que a gente se fazia lendo esses livros e os antigos achando que fosse ter algumas respostas pra essas perguntas. Mas, na verdade, ele só empurra as perguntas pro próximo livro inclusive deixa a gente com mais pulga na orelha. Enfim, resumindo ele continua sendo um livro das Crônicas de Gelo e Fogo ele continua sendo um livro escrito pelo George Martin ele continua com uma leitura fluida e de certa forma dinâmica mas ainda assim eu esperava um pouco mais portanto, eu não achei que ele foi o pior livro da série acho que não acho que a Fúria dos Reis ainda tá brigando ali com o Fechinho dos Corvos mas ainda assim eu acho que faltou um pouco de emoção pra quem gosta da Dan Harris meu Deus, esse aqui vai ser um livro do caralho mas eu não gosto da Dan Harris eu achei ela muito chata então talvez tenha sido um pouco por isso que eu não tenha gostado tanto mas ainda assim pra quem gosta das Crônicas de Gelo e Fogo é óbvio que é uma leitura obrigatória se você ainda não leu A Dança dos Dragões deixe aí nos comentários as suas expectativas pro quinto livro da série se você já leu, aproveite e veja no canal o momento spoiler na qual eu falo minhas opiniões sobre os plots que aconteceram aqui na Dança dos Dragões é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima